E aí É uma coisa valadrada Olha o patinho Aí é patinho o enfrenador É o bruto né? É o doidão que eles falam né? Música Toma Fernandão! Ah e e esfregador! Pega lá em patina, trabalha de pintor Só a freira escutando um forrozinho ainda Vamos falar com a mesma pintura no Brasil Ele tá feio Isso é doido Vamos filmar a menina E vamos falar com a mesma pintura no Brasil, tá pego Olha lá, Fernandão Esse é o Fernando, é o mais bruto de Valadares Aqui é uma onça de uma casa que nós estamos quase acabando Isso é spray ajudar, né? Olha o Valadares Olha o Fernandão, brutão Aí spraya mesmo, aí é profite Chega lá no Brasil, vai arrumar uma companhia de pintura Pra nós trabalhar e ganhar dinheiro Tem que ser no Brasil, porque aqui nós não vêm dinheiro não É, vamos ver que é pouco Falta só um pedacinho pra nós acabar Graças a Deus Melhorzinho que tem aqui é o forró, hein E vamos lá no Brasil, tá pego Eu tentava filmar a frente da casa A frente da onça da casa